Agora vai, segue lima pra barqueirama de todo o Brasil, é pra tocar nos paredões Olha eu nasci, me criei no longo do cavalo, o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade, e lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a baquejada, me precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a baquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a baquejada, depois ela Segue lima, repertório novo pra tocar nos paredões Alô vaqueirama de todo o Brasil, sucesso novo Olha eu nasci, me criei no longo do cavalo, o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade, e lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a baquejada, me precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a baquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a baquejada, depois ela Me desculpa vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maleteiro De camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha, essa menina é um desenho do céu Que desculpou e jogou fora o pincel Me desculpa vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maleteiro E de camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha, essa menina é um desenho do céu Que desculpou e jogou fora o pincel Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha, essa menina é um desenho do céu Que desculpou e jogou fora o pincel Ela não laga, eu não lago, eu não lago ela Ela não lagoa, eu não lago nela E quando eu chegue lá em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegue lá em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela Ela não lagoa, eu não lago ela Ela não agadeu, eu não arco dela E quando eu cheguei lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, só sabe que eu não valo nada Eu sei que hoje vai rolar briga, quando eu cheguei lá em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não agadeu, ela não agadeu, eu não arco dela Ela não agadeu, eu não arco dela E quando eu cheguei lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Agora vai, Sede Lima, Ui, e Silber Aô, potência Meu amigo Rafinha Cintura, vamos juntos Ela não agadeu, ela não agadeu, ela não agadeu, eu não arco dela E quando eu cheguei lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, só sai que eu não valo nada Eu sei que hoje vai rolar briga, quando eu chegar lá em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não agadeu, ela não agadeu, ela não agadeu, ela não agadeu, eu não agadeu E eu não agadeu, eu não agadeu, eu não agadeu, eu não agadeu E quando eu cheguei lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Tô namorando todo mundo Sou um safadão vagabundo Tô namorando todo mundo Sou um safadão vagabundo Uê, agora vá! Já me perdeu, agora é parte demais Eu não vou voltar atrás É melhor assim Curtindo minha vida sem nenhum compromisso Tô só no petisco Tô fácil, fácil Pego um aqui, beijo outro ali Sou o vilão da balada A noite inteira na zoeira Curtindo com a mulherada Tô namorando todo mundo Sou um safadão vagabundo Tô namorando todo mundo Eu não vou voltar atrás É melhor assim É melhor assim Curtindo minha vida sem nenhum compromisso Tô só no petisco Tô fácil, fácil Pego um aqui, beijo outro ali Pego um aqui, beijo outro ali Sou o vilão da balada A noite inteira na zoeira A noite inteira na zoeira Curtindo com a mulherada Tô namorando todo mundo Sou um safadão vagabundo Tô namorando todo mundo Sou um safadão vagabundo Tô namorando todo mundo, sou um sapadão vagabundo Tô namorando todo mundo, sou um sapadão vagabundo O sapadão chegou! Bora vai, hein! Ui! Ui! Série Lino e Sorocilva Agora vai, vamos cantar, Sorocilva, vamos cantar Quando eu te queria, você não me quis E desfez de mim De mim E do meu amor Agora é tarde, pede pra voltar E tarde demais, bye bye E tudo acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Assim vai E tarde demais, bye bye Acabou E do nosso amor Sucesso! 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 Vai! Vai! Acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei E eu só sei dizer Vim do nosso amor Vim do nosso amor Seu brilho tomou conta de mim Ao lado do meu peito Ao lado do meu peito Vivo sofrendo Vivo sofrendo tanto assim O nosso amor que não deu certo Por você sofri demais O sofrimento acabou Hoje é só felicidades Encontrei um novo amor Muitas vezes eu chorei Dói demais a solidão Hoje estou vivendo em paz Em paz com meu coração Por você sofri demais O sofrimento acabou Hoje é só felicidades Encontrei um novo amor Muitas vezes eu chorei Dói demais a solidão Hoje estou vivendo em paz Em paz com meu coração A minha vida sem você é ruim Parece que eu estou em um deserto Vivo sofrendo tanto assim Por nosso amor que não deu certo Por você sofri demais O sofrimento acabou Hoje é só felicidades Encontrei um novo amor Muitas vezes eu chorei Dói demais a solidão Hoje estou vivendo em paz Em paz com meu coração Em paz com meu coração Em paz com meu coração Por você sofri demais O sofrimento acabou Hoje é só felicidades Encontrei um novo amor Muitas vezes eu chorei Dói demais a solidão Hoje estou vivendo em paz Em paz com meu coração É pra tocar seu coração É de Lima Bora vai Oi, Sede Lima Pra tocar seu coração Agora vai Sede Lima Tô cansado de viver Aqui sozinho, amor Tô cansado de viver Assim tão só Não mereço esse castigo Quero tê-la comigo Nem que seja por uma noite só Meus dias vão passando devagar Eu aqui sozinho a te esperar Sei que uma noite é muito pouco Quando eu te vejo fico louco Louco pra te amar Eu quero que me dê uma chance De tê-la comigo De tê-la em meus braços Como o meu abrigo A minha vontade é de te amar Tentei viver sem você Achei que não consigo É a paixão que mexe comigo A minha vontade é de te amar Tô doidinho pra 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 te amar Tô cansado de viver Tô cansado de viver Tô doidinho pra te amar Tô doidinho pra te amar Tentandoola pra te amar Tentandoola pra dentro Eu fico louco, louco pra te amar Eu quero que me dê uma chance de tê-la comigo De tê-la em meus braços como o meu abrigo A minha vontade é de te amar Tem que viver sem você, achei que não consigo É a paixão que mexe comigo A minha vontade é de te amar O doidinho pra 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 te amar Agora vai! Oh, trem, oh, trem Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Oh, trem, oh, trem E quem já passou por isso me entende bem Oh, trem, Kelly Lima Ui, agora vai, falando de amor O cotovelo sobre a mesa Pensando na vida Levante o dedo, peço pro garçom Traga mais uma bebida Eu tô enchendo a cara com saudade Da mulher querida Trezentos e sessenta e cinco dias chorando Vou não tê-la mais em minha vida Trezentos e sessenta e cinco dias chorando Vou não tê-la mais em minha vida Ai, 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 ai Oh trem, oh trem, quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Oh trem, oh trem, e quem já passou por isso não entende bem Oi, agora vai, falando de amor Com o cotovelo sob a mesa, pensando na vida Levante o dedo, peça o progação, carga mais uma bebida Eu tô enchendo a cara com saudade, da mulher querida 365 dias chorando, vou não tê-la mais em minha vida 365 dias chorando, vou não tê-la mais em minha vida Oh trem, oh trem, quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Oh trem, oh trem, e quem já passou por isso não entende bem Oh trem, oh trem, quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Oh trem, oh trem, e quem já passou por isso não entende bem Oh trem, oh trem, Sede Lima, ui agora vai E o trem, oh trem, e quem já passou por isso não entende bem Ah amém Ah amém Ah amém Ah amém Amém.